E o mercado de trabalho é mais severo com as pessoas de 18 a 24 anos, viu? De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os jovens enfrentam aí mais dificuldades para conseguir trabalho e quando empregados são os mais vulneráveis à demissão. Hoje em dia não está fácil para ninguém, ainda mais para o jovem com pouca ou nenhuma experiência. Para Natália, desempregada há alguns meses, qualquer oportunidade é uma chance de conseguir emprego, até durante a entrevista. Se alguém de vocês aí tiver alguma vaga, estou eu aqui precisando, ou para o meu marido, meu marido ele é servente. Ela tem 33 anos e o último trabalho foi em uma padaria. Quando menos esperava, foi demitida, com um mês no emprego. Está nós dois desempregados, e dois desempregados com um filho pequeno é difícil, porque quando o seu filho pede uma coisa, você não tem como dar dói no seu coração. O mercado de trabalho é mais severo com as pessoas de 18 a 24 anos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os jovens enfrentam mais dificuldades para conseguir trabalho e quando empregados são os mais vulneráveis à demissão. Muitas vezes ela acontece tardiamente, também sem a preparação, a qualificação necessária. Então é aquela situação, ele passa a ser... A gente tem que tentar se preparar, se apresentar, para tentarmos entrar naquela condição de sermos indispensáveis. Para piorar a situação, as pessoas nessa faixa de idade também têm menos chances de conseguir um emprego. E a Natália não quer fazer parte desse grupo e está lutando para sair dele. A pasta, cheia de currículos, é o cartão de apresentação dela. E já percebeu que precisa voltar a estudar para não ficar em desvantagem. Para ter uma oportunidade na vaga de trabalho. Hoje, nós vamos daqui a pouquinho na escola, lá no Jussara, porque lá tem o EJA, que é prova preliminatória. A gente vai tentar fazer isso, para ganhar uma vaga de serviço nessa cidade. Uma forma de explicar o que está acontecendo é que o estudo feito com base nos dados do IBGE mostra que, enquanto o desemprego da população em geral teve uma leve redução de quase 1%, o desemprego entre os jovens entre 18 e 24 anos aumentou 1,3%. Nesse momento que acontecem as demissões, sem dúvida nenhuma, pesa para aquele que tem experiência, aquele que já tem um tempo de casa maior. Porém, também, aqueles que têm um salário mais alto, muito alto também, muitas vezes entram dentro desse pacote de demissões. Mas, sem dúvida nenhuma, o jovem é. Os jovens são os mais penalizados, porque a maioria das empresas, quando vai fazer um corte de funcionários, acaba por abrir mão de empregados, que, na teoria, causariam menos impacto na produção. Mas, segundo especialistas, há algumas dicas para sair da mira dos cortes e aumentar as chances de conseguir e se manter no emprego. A gente procura orientar o jovem a que realmente ele se prepare, esteja preparado no momento da sua apresentação e busque alternativas de contratação, de inserção no mercado, como estágio, como o próprio aprendiz, que vai até os 24 anos. Sem dúvida, são formas de contratação de baixo custo. E isso é bem visto também para o empresário.